Olá canal da Quiquinha Teira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje meu esposo Leandro trouxe uma receitinha de macarronada gratinada no forno, gente, de comer rezando. Facinho, facinho, para aqueles dias que a gente está com pressa, que a gente não está com muito tempo, que o almoço ou o jantar está atrasado. O que você recebe é aquela visita de última hora. Gente, é muito prática e rápido de ficar pronto, não gasta quase nada de ingredientes. O basicão, o macarrão, que é baratinho, a gente quase, todo mundo tem casa. Bom, não vou nem ficar falando muito, a gente vai lá para a cozinha agora com o Leandro, que ele vai ensinar vocês a fazer essa receita maravilhosa. Só não vai esquecer de deixar meu like, curtir, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e deixar aqui nos comentários o que você está achando dessas receitas práticas, tá gente? Interajam com o canal, essa é uma maneira de eu saber se vocês estão gostando. Se está gostando, deixa like positivo, se não está, comenta aqui, fala, olha, eu prefiro tal tipo de receita. Me fala que tipo de vídeo que vocês querem que eu traga, tá bom? Agora sim, bora lá, vamos começar a maravilhosa receita de hoje. Bom, para a nossa receita de hoje, em uma panela nós vamos pôr um filete de óleo, meia cebola picada e três dentes de alho picado. Frite a cebola e o óleo até dourar. Adicione meio quilo de carne moída. Agora nós vamos fritar a carne moída até o ponto desejado. Assim que vocês notarem que sua carne moída já está frita, vocês vão adicionar aproximadamente 300 gramas de macarrão. Então, eu estou usando o macarrão penne. Uma caixinha ou sachê com aproximadamente 340 gramas de molho de tomate. Aí vocês vão pôr água até cobrir a sua panela. Aqui eu estou usando aproximadamente 1,5 litro de água. Eu vou temperar com orégano. E uma pitada de sal, lembrando que sal é a gosto. E pessoal, se vocês quiserem acrescentar outro tipo de tempero, é de preferência de vocês. Eu só vou usar isso daqui mesmo. Agora nós vamos deixar cozinhar por aproximadamente 10 a 15 minutos. Até eu dar o ponto do macarrão. Bom, agora em uma panela nós vamos pôr uma colher de margarina. 200 ml de leite. Deixar na descrição do vídeo um patê de ricota que está no canal. Nós vamos diluir esse patê juntamente com o leite. Com o fuê nós vamos mexer até esse creme dissolver. E nós vamos temperar com um pouquinho de salsinha e cebolinha fresca. Feito isso é só desligar, não precisa esperar levantar fervura. Reservar, esperar o nosso macarrão cozinhar, para dar prosseguimento à receita. Uns 10 minutos cozinhando, o macarrão vai ficar al dente. Vocês não precisam cozinhar tanto, porque ainda ele vai ao forno e vai dar uma amolecida nele. Nós vamos fazer, agora nós vamos desligar e montar o nosso prato. E uma camada do nosso molho branco. E uma camada do nosso molho branco. E uma camada do nosso molho branco. Eu vou polvilhar queijo. Queijo à vontade. Estou usando o queijo da Canastra, meia cura, mas queijo parmesão também fica muito legal. e aqui por cima vai mais uma camada de nosso macarrão com carne moída e aí vocês vão fazendo isso até finalizar até preencher a forma uma camada com uma camada de macarrão outra de molho aqui sobrou um restinho de molho que eu vou jogar aqui por cima, não é necessário, mas para não desperdiçar eu vou finalizar com esse restante do molho mais uma polvilhada com queijo em cima bom feito isso eu vou levar ao forno por aproximadamente 20 minutos a 180 graus só para dar uma derretida do meu queijo e finalizar o cozimento do macarrão assim que ficar pronto eu volto para mostrar para vocês o resultado final e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.